Eu quero dizer também que eu não me nego em todos os debates a defender uma palavra que eu amo, eu adoro, e eu diria que eu sou até amante dela, e essa palavra é a democracia. Olha, o ataque à Previdência Social é o ataque a 21% do orçamento da União, 21% do total do orçamento da União é a Previdência Social. O Temer, ele acabou acabando com o Ministério da Previdência, nunca na história da Previdência nós não tivemos Ministério da Previdência Social. É o desmonte do Ministério da Previdência quando eles querem transformar ele numa secretaria ou num puxadinho do Ministério da Fazenda. Com isso, eles vão estar muito mais preocupados somente com a questão numérica e não com a responsabilidade social do Ministério da Previdência, que é, na verdade, um instrumento de responsabilidade de distribuição de renda do nosso povo brasileiro. Para os trabalhadores, significa retroceder para antes da Revolução Industrial, basicamente falando é isso. Porque com a Revolução Industrial e com o aumento da população urbana trabalhadora, os trabalhadores se reuniram nesses locais de trabalho e passaram a reivindicar maiores direitos. Então, ali, tínhamos, por exemplo, trabalho infantil, tínhamos jornadas de até 20 horas por dia, e isso foi aos poucos, por conta da organização dos trabalhadores, foi sendo reduzido. E não é à toa que, por exemplo, hoje se cogita, e já há projetos no Legislativo, inclusive redução da idade mínima para o trabalho. Isso é um fator gravíssimo para o nosso ponto de vista, porque, obviamente, o trabalho infantil só é direcionado às pessoas pobres. Mas eu nunca pensei que um dia nós teríamos que enfrentar um governo que quer acabar, acabar, mediante uma medida provisória do Ministério da Previdência. Eu acho que as mudanças trabalhistas, elas não podem ser feitas de uma forma muito rápida, sem que haja, talvez, um plebiscito, sem que haja mais informações, sem que o trabalhador esteja ciente. Isto que está acontecendo atualmente no nosso país, isto é um retrocesso. Nós, mulheres, já temos esse direito. Esse direito foi conquistado a duras penas, através de muitas lutas. O governo, ele só está vindo mesmo para prejudicar o trabalhador. Porque o trabalhador teve tantas conquistas agora, que eles querem retirar. Complicam, sob a maneira, a compreensão da crise que nós vivemos. O que eu acho que é importante destacar quando nós olhamos para a Previdência Social. Mesmo em relação ao tempo para a aposentadoria, as regras atuais já são regras duras. Então, por exemplo, impor 65 anos de idade a todos para a aposentadoria, colocaria o Brasil à frente com regras mais duras de aposentadoria, que grande parte dos países desenvolvidos, que tem uma estrutura demográfica diferente da nossa. Se botar 65 anos, você vai entrar na fórmula 105. A mulher, por exemplo, vai ter que trabalhar 40 anos, vai ter que contribuir 40 anos, com mais 65 de idade, para chegar a 105. E eles querem botar 105 para todo mundo. Então, uma contribuição que hoje é 30 para a mulher e 35 para o homem, vai virar 40 anos para o homem e para a mulher e só vão se aposentar com 65 de idade para atingir a fórmula 105. A estrutura de financiamento da nossa Seguridade Social é uma estrutura de financiamento que reproduz distorções da estrutura tributária brasileira. Ela é altamente regressiva. Os pobres pagam mais impostos no Brasil do que os ricos. Não é isso? Ela não é ideal. Necessitaria de reformas no que diz respeito ao financiamento, particularmente. Mas, seguramente, não são reformas que vêm no sentido de retirar direitos a benefícios. Não há uma explosão na concessão de benefícios previdenciários no Brasil. Por trás disso, tem o velho jogo do sistema financeiro. O que eles querem? Eles querem mostrar que a Previdência é inviável, mostrar que ela está falida e, com isso, as pessoas começam a procurar a Previdência privada que interessa aos grandes bancos. Nós temos que mostrar o contrário e não deixar que eles botem a mão no dinheiro da Previdência. E aí E aí